Neste vídeo eu vou te falar as melhores rotações para você usar e conseguir pegar seu mestre muito fácil Então bora para o vídeo Aqui quem está falando é o Conor Gamer e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal E eu vou mostrar para você as duas melhores rotações do bermuda remasterizado e do bermuda normal Então essa rotação é muito boa porque ela te protege de hacks, ela te deixa com muito loot, ela é segura e tem muitos upadores E você vai aqui pela plataforma e você vem para a Busei e daqui loot e rápido Pegue o loot básico, é o primeiro passo dessa rotação que é bem boa Você pega seu loot básico, um colete 2 pelo menos, um capa 2, alguns gelos, alguns kits, uma arma de rush, já está tranquilo Complemente seu loot básico aqui nas trocas pelas moedas E é isso, já completei meu loot básico e agora eu vim aqui para essa casa de baixo aqui em Busei E eu botei uma mina e fiquei segurando Você fica aqui até o primeiro gás vim e já vem o segundo passo que é os upadores de colete Você vai subir aqui, beleza? Tem 5 upadores possíveis, então é muito bom aí E o primeiro deles já está aqui exatamente em Busei, nessa parte aqui contrária a casa A outra está ali, naquelas casas aéreas ali perto de Greve e Busei A outra aqui pode estar em Greveiagem, mas não teve dessa vez porque são possíveis upadores, beleza? Às vezes eles não vão estar E algum carro aí que você pegue ajuda muito A outra está ali exatamente na esquerda em chip, eu vi que não estava E o próximo está nesse lugar aqui, perto dessa guarita aqui Entre hangar e catulixo aí, observatório Então você já concluiu esse passo Agora basicamente é segurar no gás Se você estiver com carro, recomendo segurar no gás aí Até chegar aos 10 vivos E depois disso procure suas kills aí com seu carro Que vai ser muito importante para você achar aqueles caras que estão aí mais despreparados, beleza? E aqueles confrontos melhores que não estejam no meio do mapa Não estejam aí no meio do aberto e no meio de trocações E se você estiver gostando das dicas, se inscreva no canal Porque toda semana eu trago muitas dicas e estratégias Que com certeza irão te ajudar a evoluir no Free Fire Então bora lá Continue usando a mesma estratégia, ficando nos cantos aqui da safe É uma dica muito boa quando você estiver aí na sua safe para você rotacionar Rotacione pelos cantos da safe E aqui eu já achei esse cara que estava super despreparado Ele tentou vir no soco Porque ele não tinha arma E foi mais uma kill Cheguei no fim da partida fazendo essa estratégia Que é muito boa E garanto que vai dar certo com você também Já vi ali que o cara tomou dano da mina que estava ali na frente da porta E eu já consegui encontrar ele Os tiros não grudaram Agora grudaram e eu consegui eliminar O outro provavelmente deve estar aqui E ele estava aqui mesmo E agora ele está ruxando E é basicamente dar um pulo e eliminar Então bora lá Para o bermuda remasterizado E uma rotação muito boa Aqui do bermuda remasterizado Que eu uso muito E dá muito certo É pular aqui Nessas casas perto de Capital Preferencialmente essa última aqui Você lute muito rápido Porque essa rotação é longa E desça para esse local aqui Que tem essa torre E lute aqui também Lute aí Não tão com pressa Porque não vai ter muito cara Mas lute rápido Para chegar logo no destino E já desça aqui Para essas casas Que está bem perto de Kereton Que é o próximo destino Já peguei aqui Um bom lute E você vai ter No final aí Quando você terminar de lute a Kereton O lute muito bom Para você ficar camperando Exatamente nesse lugar Se vir um cara Você puxa sua arma de rust E elimine ele Que ele vai estar vindo ali De bocão E essa é a mesma coisa Da outra Basicamente depois do primeiro gás Você vem aqui Para esse lugar Mas se aqui em D-Circuit Não estiver no gás Você vai para 1000 E se 1000 também não estiver no gás Você vem para cá É vice-versa Que é muito importante você estar Onde tem o gás É muito menos probabilidade De ter alguém para te eliminar E aqui eu já fiz minhas trocas Com as moedas E já estou indo para safe E eu gosto muito aí De ir para safe Apenas quando tem 10 vivos para baixo Porque dessa maneira aí Você já vai ter pulado Toda a parte da partida Que você pode perder ponto E com essa rotação Você pode pegar mestre aí Até sem perder pontos Você vai pegar mestre também Muito fácil e rápido E já estou chegando aqui na safe Na maior cautela Aqui E já vou Ficar esperto Não vou descer esse morro de bocão Porque pode ter algum cara esperando ali E já vou também Em direção a safe E o drone ali Parece que está vindo para cá E uma dica muito importante Para você Quando for rotacionar Aí na safe Já olhe muito Os lados E as costas Porque na solo O que mais aparece É pessoas aí Nas costas de você Para te eliminar Tipo aqui ó Os caras Eu já vi que tem cara ali E eu já vou chegar ali Basicamente Pelas costas De um dos caras ó O cara nem está vendo ali Pelo lado do cara E eu já eliminei Então Todo mundo Quer essa oportunidade De eliminar um cara Beleza Quando o cara Estiver mais vulnerável E isso não vai acontecer De frente com você Muito cara Vai tentar eliminar você Quando Estiver trocando com outros Então Fique esperto nisso Ó Aquele cara ali Estava trocando Com o que está Aqui para cima Eu acho que ele já começou A rotacionar para a direita E eu vou começar A rotacionar também Porque a safe já está vindo E eu vou esperar ele Aqui tem muito gelo Eu estou bem de boa de gelo E eu vou esperar ele Chegar aqui Para eu pegar A segunda kill Mas se você não estiver seguro Você pode ir para a safe Tranquilamente E fugir desse cara Beleza Ó O cara me deu um dano ali Mas eu vou tentar Adiantar com a Barret Já dei muito dano de Barret E só completei Com a Mag 7 E agora eu vou rotacionar Pelo canto direito Que dá muito certo Eu já botei um gelo aqui Para eu me rilar Porque é muito importante E uma dica Muito importante aí também É você pegar aí Os lugares na safe Que estão Não estão abertos Que tem casas Tipo Nessa safe Tem só um lugar Que tem casas E o resto Tudo é aberto Então opte pelo lugar Sempre Que não é aberto E depois de terminar Esse vídeo Assista a playlist Que está aparecendo Aí nos cards Que é muito importante Lá tem vários vídeos De como pegar Mestre passo a passo Nossa Que balaço Que eu dei Nesse cara aqui No scope de Barret E como eu falei Na solo Sempre vai estar A cara te observando Durante suas trocações Os cara querem Muitas kills Então você Fique esperto aí Se você tiver muito gelo Sempre bote um gelo Aí para Lutear É muito importante Você se garantir E se tiver muito gelo Esbanje gelo mesmo Mas não Morra Sobreviva Porque é isso Que vai garantir O seu mestre É você sobreviver O máximo Que conseguir Em todas as partidas E já estou Ruxando no cara Vou jogar Uma granada Nele E não vou Temporizar Tanto a granada E já joguei ela aqui E ele pode se perder Lá e ser eliminado E foi isso Que aconteceu Consegui eliminar O cara E basicamente Surgiu uma trocação Lá em cima do morro Não aberto Mas como eu falei Não é muito bom Ir para aberto E nem para lugar Que tem trocação Na verdade Não é nada bom Então fique de boa Aí no seu cover Aí onde estiver Fechado E aqui aconteceu Algum bug Que eu morri Com a granada Através do gelo Então esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou Se inscreva Que é muito importante Assista a playlist Que está aparecendo Aí na tela E até o próximo vídeo Fui